Minha filha tem uns amigos hypados, porque o jovem tem ideias. O jovem gosta de coisas diferentes, minha filha fala assim, pai, você tem que ir no Wrecking Room. É um lugar totalmente fora de Las Vegas, um lugar esquisito pra caralho, no estacionamento, tu entra, tem uma portinha esqueta, Wrecking Room. Aí tu entra, bota uma roupa branca de pintor, bota um óculos de proteção, bota um capacete. E aí ele chega pra pessoa e fala assim, escolhe o que você quer pegar como instrumento. Aí tem uma marreta, um pé de cabra, um machado e um cassetete. A Karina já pegou, se agarrou com um cassetete, eu peguei um porrete e tu entra numa sala, onde tem um monte de equipamento velho, tipo computador, um aspirador de pó, uns copos, uns discos. Cara, vou fechar a porta aqui, vocês podem quebrar a porra toda. Eu falei assim, mano, no menor sentido, quando eu olhei, no menor sentido, ela achatava. Dente de dogma pra fora, quebrando a porra toda. Sinceramente, amor, agora fala de brincadeira. Eu tô achando meio roubada, porque é um estacionamento. Ó, Wrecking Room ali, não tem ninguém no Wrecking Room, só tem a gente. Vamos entrar. E aqui, ó, Wrecking Room. Vamos. Por favor. Vamos. Amor, só evita acertar em mim, se for o caso, tá? Não, não, você tá de boa. Cara, é um dia de fúria, pensa. Amor, eu tô um pouco preocupado, a gente ainda tem que escolher... Não, vamos, tô achando Rock and Roll isso aqui. Tomou muito café hoje? Eu tô com medo de você, sinceramente. Não, fica tranquilo, né? Nada contigo não. Ih, caraca, tu tá boladona, tô falando igual o pessoal do... do Tropa de Elite. Eu quero o taco, o taco é meu, hein? Meu Deus, eu nem perdi em nada ainda, você tá muito agressivo, amor. Toma. Eu vou pegar o pé de cabra. E agora, vamos pra lá. Just to make sure. She'll use one table and I'll use another one. Yeah. Not because I'm afraid of her. Ok? Tomou certo, cargasse. Então, vamos lá, hein? Pode? Tá valendo? Meu Deus, mas não esperou nada, hein? Eita porra! Eu não entendi. Eu não entendi o sentido desse negócio. Olha lá, parece uma louca, tô com medo, gente. Tô com medo, gente. Gente, o que foi isso? Moças, sinceramente, eu não vi o menor sentido nesse troço. Você... Eu amei. Eu amei. Achei libertador. Eu tô me preocupando com você. Amei é um termo forte pra isso, assim. Boa experiência. Obrigado, filha, pela dica... Filha, amei. ...alternativa. A gente precisa conversar, filha. Eu não quero vir mais aqui, não. Uma visita uma vez por mês, naquele período complicado de nós mulheres. Recomendo. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.